Para esse 2021 encontrei um texto do Padre Fábio de Mello e gostaria de lê-lo para vocês. Hoje é tempo de ser feliz. A vida é fruto da decisão de cada momento. Talvez seja por isso que a ideia de plantio seja tão reveladora sobre a arte de viver. Viver é plantar. É a atitude de constante semeadora, de deixar cair na terra de nossa existência as mais diversas formas de sementes. Cada escolha, por menor que seja, é uma forma de semente que lançamos sobre o canteiro que somos. Um dia, tudo que agora silenciosamente plantamos ou deixamos plantar em nós, será a plantação que poderá ser vista de longe. Para cada dia o seu empenho. A sabedoria bíblica nos confirma isso, quando nos diz que, debaixo do céu, há um tempo para cada coisa. Hoje, neste tempo que é seu, o futuro está sendo plantado. As escolhas que você procura, os amigos que você cultiva, as leituras que você faz, os valores que você abraça, os amores que você ama, tudo será determinante para a colheita futura. Felicidade talvez seja isso. Alegria de recolher da terra que somos, frutos que sejam agradáveis aos olhos. Infelicidade talvez seja o contrário. O que não podemos perder de vista, é que a vida não é real fora do cultivo. Sempre é tempo de lançar sementes. Sempre é tempo de recolher frutos, tudo ao mesmo tempo. Sementes de ontem, frutos de hoje. Sementes de hoje, frutos de amanhã. Por isso, não perca de vista o que você anda escolhendo para deixar cair na sua terra. Cuidado com os semeadores, que não lhe amam. Eles têm o poder de estragar o resultado de muitas coisas. Cuidado com os semeadores que você não conhece. Há muita maldade escondida em sorrisos sedutores. Cuidado com aqueles que deixam cair qualquer coisa sobre você. Afinal, você merece muito mais do que qualquer coisa. Cuidado com os amores passageiros. Eles costumam deixar marcas dolorosas que não passam. Cuidado com os olhares de quem não sabe lhe amar. Eles costumam lhe fazer esquecer que você vale a pena. Cuidado com as palavras mentirosas que esparramam por aí. Elas costumam estragar o nosso referencial da verdade. Cuidado com as vozes que insistem em lhe recordar de seus defeitos. Elas costumam prejudicar a sua visão sobre si mesma. Não tenha medo de se olhar no espelho. É nessa cara safada que você tem que Deus resolveu expressar mais uma vez o amor que ele tem pelo mundo. Não desanime de você. Ainda que a colheita de hoje não seja muito feliz. Não coloque um ponto final nas suas esperanças. Ainda há muito o que fazer. Ainda há muito o que plantar e o que amar nessa vida. Ao invés de ficar parado no que você fez de errado, olhe para frente e veja o que ainda pode ser feito. A vida ainda não terminou. E já dizia o poeta que os sonhos não envelhecem. Vá em frente. Sorriso no rosto. Firmeza nas decisões. Deus resolveu reformar o mundo. E escolheu seu coração para iniciar a reforma. Isso prova que ele ainda acredita em você. E se ele ainda acredita, quem sou eu para duvidar? Apoio no rosto. Apoio no rosto. Até a próxima. Obrigado.